Bom, estamos aqui com a Stephanie e com o Charles. Bom, um dia quente, a nova skin deve estar fazendo sucesso. Muito, muito. É o que o brasileiro mais quer, né? Estão procurando muito por cerveja, mas a gente não pode vender cerveja na rua, mas o Guaraná está saindo bastante. Com certeza, com certeza. E bem geladinho, a galera passa, pega mesmo e sai na hora. Levou muito tempo para colocar tudo isso junto? Muito. Estamos aqui saindo de Massachusetts meia noite. Chegamos aqui, chegamos aqui às 5 horas da manhã, para organizar tudo para as 8 horas, 9 horas da manhã estar pronto para a galera. O que vocês acham do brasileiro em si? É um jeito de reunir os brasileiros, só assim a gente vê quanto que a população brasileira, quão grande é a população brasileira. Valoriza a nossa comunidade. Com certeza, com certeza. Vem de todos os estados, do país inteiro para essa festa. É isso aí, Charles e Stephanie da Nova Skin. Tchau.